Música Como é que a gente fica conhecendo as histórias antigamente? Tem gente que escuta dos avós, gente que conhece nos filmes e gente que lê nos livros. Eu li duas histórias que contavam sobre o passado. Então, a gente lembrou dos nossos avós. Quem é que conheceu ou ainda tem um avô ou uma avó? É, eu tenho uma avó e um avô. Eles moram na Brasília. Eles moram em Brasília? Eles são os pais de quem? É a minha mãe. E você, Eric? Eu tenho um avô e eu tinha dois avós. O seu avô ou a sua avó te ensinou alguma brincadeira? Ou contou alguma história de quando ele ou ela era criança? A minha avó comprou várias histórias quando ela era pequena. Ela desenhava coisas de anel, desenhava a casa, desenhava muitas coisas. Vamos fazer uma coisa e misturar o presente com o passado e o futuro. Nós vamos deixar um tesouro para os nossos netos, aqui nesse terreno. Vocês podem escrever uma história, contar uma brincadeira que vocês gostem, fazer um desenho bem bacana. Vamos lá? Vamos. Cada criança pegou um papel e deixou ali uma história, um desenho ou uma brincadeira da qual gostasse. Depois, elas guardaram estes tesouros em caixinhas. E enterraram pelo terreno. Agora, gente, vocês podem enterrar onde vocês quiserem. Agora, o importante é fazer um mapa para vocês não esquecerem onde vocês enterraram. Assim, pessoal, num futuro bem longe, quando vocês tiverem os seus primeiros netos, vocês podem dar um envelope para eles contendo o tesouro dos avós deles, que são vocês. Então, cada um fez uma carta para seus futuros netos, onde estava guardado o mapa do tesouro. Neste momento, eles entraram numa máquina do tempo e conversaram com seus netos, que ainda nem nasceram. Agora que vocês deixaram seu tesouro para o futuro, vamos conhecer a história de uma menina que descobriu o tesouro perdido da avó dela. É a história da Bruna, escrita pela Gersilga de Almeida. A Gersilga nasceu no Rio de Janeiro, em 1932. Ela adora pintar. Através do seu trabalho de educadora e autora de livros, ela conheceu muitas outras cidades do Brasil e do mundo. É que alguns de seus livros foram traduzidos em outras línguas. Ela já tem nove livros publicados e nove netos. Hoje em dia, ela lê as histórias que escreve para eles e eles dão sua opinião. Bruna e a Galinha da Angola De Gersilga de Almeida Ilustrações Valéria Saraiva Bruna era uma menina que se sentia muito sozinha. Quando estava muito triste, ia para a casa de sua avó Nanã, que chegara de um país muito distante e pedia-lhe para contar histórias de sua terra natal. Uma que ela gostava muito, era do pano da galinha que sua avó trouxera da África. Ela sempre começava assim. Conta a lenda de minha aldeia africana, que Oxum era uma menina que se sentia só. Para lhe fazer companhia, resolveu criar o que ela chamava de o seu povo. Foi assim que surgiu com quem? Ou melhor, a galinha da Angola deste pano. Certa noite, Bruna sonhou com a Conquém descendo por uma corrente de ouro. Ela era muito engraçada. Trazia uma bolsa pendurada e, com suas patinhas, espalhava a terra, que caía do céu na terra. Bruna ficou tão contente com o sonho, que pediu a seu tio, que era um bom oleiro, que ia ensinar-se a trabalhar com barro. Foi assim que Bruna modelou a galinha da Angola Conquém e passou a brincar com ela. Assim não se sentia tão sozinha. No dia de seu aniversário, Bruna, como de costume, foi à casa de sua avó. Grande surpresa a esperava no quintal. Era uma bela galinha da Angola, que andava e gritava. Com quem? Com quem? Era igualzinha a Conquém de seu sonho. Toda pretinha e cheia de pintinhas brancas. Bruna correu para sua avó e esta lhe disse Bruna, esta é a sua nova amiga. Igualzinha da história de Oxum, mandei vir para você. Agora você não precisa mais perguntar Com quem eu vou brincar? Você acaba de ganhar uma Conquém de verdade. Bruna vivia muito feliz com sua galinha da Angola, que a seguia por toda a aldeia. Enquanto ela fazia suas galinhas de barro, Conquém se escava por perto. Para sua grande surpresa, as outras meninas da aldeia, que não brincavam com Bruna, foram se aproximando e pedindo a ela que as deixasse também brincar com a Conquém. Foi assim que Bruna arranjou muitas amigas. Não só brincavam com ela e a Conquém, como juntas aprendiam a fazer vasilhas de barro e muitas galinhas iguaizinhas a Conquém. Quando as meninas ficavam cansadas, Bruna dançava com elas, imitando a galinha da Angola e cantava uma canção que ouvia sua avó cantar quando contava a história de Oxum. Com quem eu vou brincar? Me sinto tão sozinha. Não fique triste, menina. Siga a Conquém. Que novas amigas você fará? Certo dia, a Conquém se escou muito num terreno próximo à aldeia. As meninas que estavam com ela perceberam que ela puxava com seu bico alguma coisa e viram que era um botão muito bonito. Mas na frente, ela ciscou e achou um carretel, que as meninas ajudaram a desenterrar. Logo depois, achou um anel. Mas a maior surpresa foi quando perceberam que a Conquém batia com o bico numa tampa de metal. Bruna e suas amigas resolveram ajudar a galinha e descobriram o baú, igualzinho ao do quarto de sua avó. Com grande esforça, elas o desenterraram e resolveram levá-lo para a casa dela. Quando o vovó Nanã o viu, gritou cheia de alegria. Meu Deus! Vocês acharam o meu baú que os carregadores perderam quando me mudei para esta aldeia. As meninas, surpresas, viram a avó de Bruna abrir o baú e retirar dele um grande pano, parecido com o da história de Oxum. Só que este, além da Conquém, tinha um pombo e um lagarto. Bruna esperou que sua avó se acalmasse e perguntou-lhe Vó, por que a Conquém está junto com o pombo e o lagarto neste pano? Bruna, minha querida, conta a lenda da minha aldeia africana que estes foram os animais que vieram ajudar a Conquém na criação do mundo e de meu povo. Conquém espalhou a terra quando desceu do céu para a terra. O lagarto desceu para ver se a terra estava firme e o pombo foi avisar aos outros animais que já podiam descer para habitar naquele lugar. Esta é a história da criação do mundo, que minha avó já me contava enquanto eu pintava panos como este. Bruna e suas amigas, depois da descoberta do baú, ficaram muito conhecidas, porque todos da aldeia se juntavam na casa de sua avó para verem e ouvirem a história do pano que as meninas encontraram. Sua avó, muito contente, resolveu ensinar as meninas a pintarem tecidos, como os que ela fazia na África. Isto fez com que a aldeia de Bruna ficasse conhecida. Foi assim que todas as pessoas da aldeia de Bruna decidiram torná-la mais bonita e pintaram suas casas com as cores dos panos da galinha d'Angola. Um dia, a Conquém sumiu e todas as meninas saíram à sua procura, chamando. Conquém? Onde você está? Com quem nós vamos brincar? Tanto procuraram, que a acharam bem escondidinha no mato. As meninas foram atrás dela e viram um ninho com um belo ovo que ela protegia e chocava. Tempos depois, cada menina da aldeia tinha a sua galinha d'Angola. E até hoje, o povo daquela aldeia conta a história de Bruna e da galinha d'Angola para aqueles que compram os belos tecidos pintados pelas meninas. A ideia da Bruna era boa mesmo, né? É que lá na África existem tribos e existem povos que pintam seus panos, seus tecidos. Eles usam bastante cores, fazem estampas maravilhosas. Então, aproveitando essa ideia, vamos pintar nossos panos também. Senhoras e senhores, agora com vocês o nosso desfile de moda. Música 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 Sabia que até os objetos têm passado? Tem um disco voador que era prato, brinquedo que era garrafa pet e binóculos que eram garrafinhas de iogurte. Com essa ideia na cabeça, a garotada saiu catando sucata para transformar o velho em novo. Quer ver só o que saiu? Música Olha quanto material a gente juntou. Estão vendo essa garrafa? Antigamente ela só servia para guardar líquidos, mas isso foi antes, no passado. Ela agora, ela pode virar o que? Um monte de coisa. Eu acho que ela pode virar um vai e vem. Que nem esse aqui, ó. Posso ver? Pode. Pode. Bacana, bacana. Minha neve. Quem é que vai querer transformar essa garrafa em vai e vem? Thaís e Eric? E você, Tauane? O que você vai querer transformar? Isso. Hum, palitinho de churrasco. E o que você vai fazer? Vou fazer uma varinha de condão. Bacana. Palitinho de churrasco vai virar uma varinha de condão. E você, Juju? Eu vou usar esse daqui. Um pratinho de plástico. E o que você vai fazer com ele? Um desculpador. Ih, bacana. E você, Arthur? 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 Eu vou fazer um binóculo. Bacana. Vai usar a garrafinha e vai fazer um binóculo. E o do Eric eu vou escolher. Vou usar uma outra garrafinha de iogurte. Só que agora o senhor vai fazer um chocalho. Tá ok? Deixa eu pegar um negócio aqui pra fazer... Ah, me presta aqui, Thaís. Obrigada. Aqui, ó. E o senhor vai construir um chocalho, ok? Quando eu percebi o que as crianças estavam fazendo me lembrei do livro da Raquel Coelho. Berimbau. Então resolvi procurar o livro para ler. Mas primeiro vou apresentar a Raquel. A Raquel Coelho sempre foi artista. Sabia que ela toca violão e canta em uma banda? E ela também sabe dançar. E não é só isso, não. Além da música e da dança, ela já trabalhou com bonecos e está fazendo desenhos animados. É o que chamamos de uma artista multimídia. É um jeito moderno de chamarmos dos artistas que se metem em um monte de coisas. Berimbau. Texto e ilustrações Raquel Coelho. O dia era completamente sol. Aquele vento, aquele ar de mundo entrando nos olhos, nos ouvidos, na pele. Moleque pretinho vinha correndo pelo caminho de terra. Naquele sol silêncio, moleque andando descalço, no meio da plantação de cana. Moleque pretinho chamava Léo. Ia andando pelo caminho cheio de histórias na cabeça. olhava o verde dos pés de cana, o azul do céu, borboleta branca. Assoviava e gingava e tinha um olhar distraído. Ia andando e pensando. Ele tinha uma avó, uma mulher bem velha, uma velha pretinha do cabelo branco, que contava caso, fazia comida, socava farinha no pilão e lavava a roupa. A avó do Léo sabia de muita coisa. Um dia, ela tinha contado para o Léo uma verdade assim, que antigamente, mas não tão antigamente assim, todo mundo que era preto era escravo. Os brancos viviam andando nos pretos e viviam bem, moravam bem, tinham do bom e do melhor. Mas quem era preto trabalhava sem descanso, cortando cana, lavando a roupa suja e arrumando a casa dos brancos. e sem ganhar nada. Quando os escravos não obedeciam, ficavam amarrados num tronco ou então apanhavam de chicote. Havia tantos castigos, já pensou que vida? Pois é. Então Léo ia andando pelo caminho e pensando nisso tudo que a avó tinha lhe contado. Até que deu num lugar que nunca tinha visto na vida. um lugar abandonado, com casas de pedra e um chão de terra batida. E tinha até umas galinhas ali por perto ciscando. Léo ficou um pouco assustado. Ficou um tempo ali parado, só ouvindo, só olhando. Mas não tinha ninguém. Só aquelas galinhas e o vento da tarde soprando. Foi quando ele ouviu uma voz chamando. Ei garoto! Léo se virou, olhou e viu um homem bem preto e forte olhando pra ele de cima de um muro de pedra. O homem falou Ué, eu nunca tinha te visto por aqui. Onde é que você mora? E como é que você chama? Eu me chamo Léo, falou o garoto. Tava andando ali na estradinha e sem querer vim parar nesse lugar. Você mora aqui? O homem parou e ficou olhando para o menino. Olhou, olhou, mas não respondeu. O tempo foi passando e os dois ali se olhando. O sol estava alto e brilhante, o verde da cana, o silêncio da tarde. O homem se virou e tirou detrás do muro um berimbau. Sabe o que é isso, menino? Léo fez que não com a cabeça. O seu olhar distraído estava atento agora. Pois isso daqui é um instrumento que foi inventado pelos pretos. Ele se chama berimbau e se toca assim. Preste atenção. segurou aquela vara que parecia arco de índio bem perto da barriga. Bateu com uma varetinha no arame que envergava o arco e aí Léo ouviu um som ecoando, ecoando. O homem tornou a bater a varetinha e a cada som que ouvia Léo mudava de cara, abrindo bem os olhos como se os seus olhos escutassem. Depois o homem parou de tocar e disse assim a parte de cima desse arco está apontando para o céu e olhando para o céu o que é que a gente vê? Eu não estou vendo nada respondeu Léo olhando para cima. O homem continuou olhando para o céu como se estivesse vendo muita coisa. Depois falou pois se olhar melhor há de ver muita coisa. Há de ver estrelas bem longe há de ver também. Léo olhou para o céu e viu viu estrelas luas cometas e viu sua vida de menino que ia crescer e virar homem viu sua cidade crescendo e mudando e virando uma cidade enorme viu seus filhos e viu seus netos e já ia vendo muita coisa a mais quando o homem interrompeu. A parte de baixo está apontando para o chão e olhando para esse chão o que é que a gente vê? Só estou vendo o chão mesmo umas pedrinhas umas formigas mas o homem retrucou pois se olhar melhor há de ver muita coisa há de ver a nossa gente o seu avô bisavô tataravô não está vendo sua avó quando era novinha? Todos eles tinham fugido das fazendas e vieram morar aqui onde a gente está sentado agora e esse lugar era muito diferente tinha muita cantoria muita comida gostosa muitas crianças correndo e brincando por aí você está vendo? Léo olhou para o chão e viu viu uma roda de capoeira com muitos pretos cantando e batendo palmas e tinha também dois homens no meio da roda plantavam bananeira jogavam as pernas para o alto e gingavam fazendo uma espécie de luta dança brincadeira sem encostar um no outro Léo deu um grito estou vendo estou vendo olha ali o homem tocando berimbau Léo ficou encantado até podia ouvir o som do berimbau e das palmas era só se concentrar um pouquinho Léo ainda olhava para o chão quando a imagem sumiu olhou então para o homem e o homem pôs o berimbau na sua mão deu a vareta para que Léo segurasse com a outra mão e aí deu o sinal para o moleque tocar então Léo tocou com a vareta no arame e saiu um som bonito diferente um som que ficou solto no ar e o homem falou na parte de cima o futuro na parte de baixo o passado e na parte do meio tem um menino que é meio distraído e cheio de histórias na cabeça e esse menino vai crescer e vai viver muita coisa neste mundo Léo se espantou ué cadê o menino? o menino é você não tá vendo? Léo aliviou ah é mesmo pois é o homem continuou o berimbau é presente meu pra você sempre que você tocar vai se lembrar de mim e dessas coisas que eu te falei Léo ia agradecer mas olhou e já não tinha mais ninguém por ali só ele o sol o vento da tarde e o verde da cana e uma borboleta branca pousada no berimbau procurou olhou falou quem sabe o homem não tinha caído atrás do muro que nada o homem tinha era sumido dali como se fosse fumaça para não sair sem dizer nada Léo agradeceu acenou se curvou em direção ao vento falou qualquer coisa sozinho se virou e foi andando e andava distraído e gingando e ia pensando em tanta coisa mas tanta coisa andava com seu berimbau na mão e ia tocando experimentando daqui e dali batendo cá e lá com a varetinha e ia cantando pelo caminho no meio do canavial quando o Léo olhou para o céu pela primeira vez ele não viu nada o que que vocês veem quando vocês olham para o céu fala Tawani eu vejo estrelas que mais? e lua fala Arthur nuvem e sol sol e estrelas nuvem e você Juju planeta e e pão alguém mais vê alguma coisa? fala borboleta então a gente vai pegar essa argila e a gente vai fazer tudo aquilo que a gente vê no céu e aí cada um vai poder ver o que que o outro vê tá ok? tá ok estrela né que o outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.